Estamos aqui na Prefeitura Municipal, no setor administrativo, para saber então sobre o resultado final do teste seletivo. Vamos falar agora com o responsável pelo setor, seu Silvio Val. Seu Silvio, finalmente então temos o resultado definitivo do teste seletivo, é isso? É, exatamente. Nós terminamos a etapa que é bastante trabalhosa, é bastante criteriosa, que seria desde a abertura até a finalização. Nós estamos hoje divulgando o resultado final do teste seletivo simplificado 02-2014. Nós fizemos dois testes seletivos, um é o 02-2014, que abrange todas as áreas, e o 02-2014, o processo seletivo público 01-2014, que se trata de agentes de endemias e agentes de saúde comunitária. No 01, que é o processo para a contratação, agora mais imediata, para a saúde, obras, educação e ação social, ele se finalizou hoje com essa etapa, estamos homologando hoje. Aliás, estamos, o prefeito municipal João Assis Ramos, o Assis Ramos, está homologando hoje. E o resultado da parte, da primeira etapa do simplificado do público 01, também terminando essa etapa. Só que esse procedimento do teste seletivo simplificado público, o 01, ele tem mais duas etapas, que agora é a comprovação de, é uma entrevista e a comprovação de endereço, porque a pessoa que está sendo contratada precisa morar na área em que ele vai atuar. E uma terceira etapa, que é depois fazer um treinamento, uma capacitação, para nivelar os conhecimentos, para nivelar o sistema, para poder começar a atuar na área. Então, ele ainda tem demorado a finalização completa dele. Mas essa primeira etapa foi terminada. Os problemas que deram no decorrer disso aqui são problemas normais, que a gente já sabia que poderiam acontecer. Todos os recursos que foram impetrados foram julgados, publicados. Alguns procedentes, outros não. Então, essa relação que está saindo hoje, a relação final, não existe mais recurso para ser impetrado. Então, a gente está, a partir de agora, homologando isso aqui. E, então, as secretarias começam a se movimentar já para completar os seus quadros. Nesse mês de fevereiro, somente a Secretaria de Educação, que vai contratar, e os outros a partir de março. Para quem quiser mais informações, quem fez o teste seletivo, saber se passou ou não, pode procurar qual o endereço aí. Procura no site da Prefeitura, que nós estamos publicando, a relação completa dos dois testes seletivos. Está no mural aqui da Prefeitura. Colocamos no mural da Secretaria de Educação, que está sendo de praxe. E no diário oficial dos municípios, que deve estar saindo na próxima edição. Não sai hoje, mas sai na próxima edição que estiver sendo publicada. No site da Prefeitura e no site da empresa que realizou, que é o exato planejamento. Diretamente do setor administrativo da Prefeitura Municipal, com a imagem de José Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.